Marco, olha, primeiro gostava, força, 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 gostava de saber primeiro, como é que foi o teu início na música? Como é que te iniciaste na música? Na música foi super canuquinho, aquela vontade de sacar as musiquinhas que ouvia na rádio, com tecladozinho muito afatigado. Então criei a minha própria mesa de misturas, que era um foninho pequenino, com teclado, e um fonão grande, com os discos, e joga com volume, não chateia ninguém e por aí vai. E sacavas as cenas? Adorava, adorava. Mais tarde foste para alguma escola, foste aprender mais do teu instrumento ou sempre foi assim? Sim, foi super autodidata, tanto no piano e sobretudo na guitarra, e houve uma altura que comecei a ter aulas com o João Maurílio, que era professor no Watt na altura, depois estive com o Jorge Lee também um tempo, depois estive com o Falcate, que eu adorava o Falcate, adorava, 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 adorava. Tipo, super bom pedagogo, super motivador, bom gosto, o tipo de música que é a minha praia, que é tipo, ele não era jazz, era tipo, era tudo, era é verdade, é bonito, era verdade. Pai, depois um workshop de composição com o Madaleno, mas o resto foi sempre ouvindo as dicas dos mais velhos, dos mais novos, que também surgem com coisas novas, e aí foi aí. Ok, gostava de saber também, como é que foi a tua entrada no meio musical, se foi uma cena natural, como é que isso aconteceu? Foi uma cena que eu ambicionava muito, só que fui viver tarde para Lisboa, que eu morava na linha de Sintra, então o tipo já tocava, já sentia que podia dar, já podia dar esse passo, mas não conhecia ninguém, 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 ninguém. Era super introvertido, não era nada, mesmo que eu conhecesse alguma música era incapaz. Entretanto, comecei a namorar com a Catarina, que também cantava, fizemos a nossa primeira banda, de covers, e pronto, e depois. E depois foste sempre conhecendo, malta? Sim. Curiosidade minha, qual foi assim o primeiro projeto maior em que tu entraste? Foi, na verdade, são dois projetos que eu amo e continuo a amar, apesar de que com um deles agora de momento não estou a trabalhar, que era, entrei mais ou menos em 2011, entrei para Black Mamba, e comecei a tocar com a Aline Frazão, que adoro de morte. Muito fixe, muito fixe, muito fixe. Queria saber também, como é que tu fazes a gestão, porque eu sei que tens muito trabalho, não é, hoje em dia, como é que tu fazes a gestão dos projetos onde estás inserido, e a escolha de tudo e mais alguma coisa, de sons, de abordagens, como é que tu fazes essa gestão? É-te natural, principalmente? A cena dos projetos, imagina, houve uma altura, sobretudo quando tu começas, que és um bocado de papo a tudo, não é, queres conhecer tudo, queres fazer tudo, e rapidamente começas a fazer porcaria, rapidamente, não é, porque começa tudo a bater na trave, e não há tantos substitutos assim, não é, que guitarristas há muitos e bons, e agora teclistas e pianistas cada vez há mais e melhores, não é, super bem formados, canuquinhos a tocar, tipo, é lindo ver, mas na altura não via assim tanto, então tu começas a pôr os pés pelas mãos, e houve uma altura que eu senti necessidade de parar e saí de Portugal, tive uns meses na Ásia, sobretudo na Índia, e achava eu que ia descobrir o que é que eu queria, mas a cena fixe foi descobrir o que é que eu não queria, e tipo, eu não quero subir num palco, nunca quero, nunca quero, subir num palco se eu não acreditar mesmo que aquilo é uma cena que eu possa dar e que eu curta fazer, e tenho recusado imenso trabalho, super bem pago, mesmo ficando na pura lona de vez em quando, mas com isso, tipo, imagina, é muito é sagrado, e por isso é que eu dou imensas aulas também, porque quando subir ao palco tem que ser a mesma cena, a mesma cena. Por acaso, pegaste numa coisa que eu te ia perguntar, como é que surgiram, como é que surgiu as aulas, eu sei que todas as aulas, já nos cruzámos várias vezes, como é que isso surgiu, e eu sei, porque vou observando de longe, mas eu sei que te dá algum prazer essa parte, gostava de saber como é que surgiu e o que é que tu consegues tirar daí, percebes? Imagina, surgiu, na altura, como eu falei, tipo, comecei a tocar covers, 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 pensei que ganhei imenso dinheiro, estava tudo na BR, era tudo maravilhoso, tinha uma banda que tocava imenso, que era o Spodin Floyd, que era incrível, e só que depois começou aquela crise a aparecer, e os sítios para tocar-se ao vivo começaram a diminuir, os caixas a baixar drasticamente, e fiquei no lodo, no lodo, e um dia alguém disse, pá, estão em uma cena, umas alas, meio diferentonas, e eu comecei, eu sempre trabalhei com crianças, antes da música, sempre trabalhei em ATL, trabalhei no Jardim Zoológico, minha cena com crianças e adolescentes é muito forte, e eu sinto mesmo que relaciono bem com eles, mais do que ensinar às vezes as manhas, há uma relação ali que... Eu posso confirmar essa parte, que eu vou vendo... Isso é modéstia à parte, isso eu sei que sou bom, que é tipo, que eu tenho putos super pequeninos de 5 anos, que sentem à vontade para desabafar as cenas da casa, sabes? E embora não imita muita opinião, tipo, deixo-os falar e oi-se, e oi-se mesmo, oi-se mesmo, como se fosse um amigo mesmo próximo, e... e eles acabam por madurar. E... portanto, daí também sempre tiraste... Exato, exato, exato. Pai, eu te... como tu sabes, há muitos alunos que vão para as aulas, porque acham que é giro, mas sobretudo porque é uma projeção dos pais, muitos, muitos, muitos. Embora nem uns nem outros digam, tu sentes logo, sentes logo. Pai, eu tento sempre tirar o máximo de todos, mas há uns que já se... Pai, tu vês logo que não vai acontecer grande coisa. Então o que eu tento é... mostrar o meu amor pela música, e o quão é importante a música para nós, e o quão é importante a arte e os artistas, e... para nos tirar um bocadinho do mundo materialista e para nos levar a outros tipos de pensamentos. Então, pelo menos que sejam bons ouvintes, respeitadores. Muitas vezes acabas por deixar a música, a música, ou seja, o instrumento, para segundo plano, mas acabas por ser quase um... ter uma parte pedagógica até... mais, obviamente, mais virada para a música, mas isso acaba por acontecer, certo? Sim, mas repara, agora eu, a minha carga horária já não é tão grande como antigamente. Tenho dois dias por semana em que não dou aulas, para nunca perder, porque foi que eu senti, houve uma altura que eu dava de segunda a sábado, e então, tipo, se chegas a casa e tu não queres ouvir música, não queres tocar nada, e a minha relação com os instrumentos, morreu, morreu, e não pode acontecer, não pode. Portanto, também tiveses que arranjar um equilíbrio, até aí tiveses que arranjar um equilíbrio. Sim, porque há excesso de informação, há excesso de música em todo lado, tu vais comprar umas calças, uma, vais ao supermercado, e as pessoas meio que acabam por desvalorizar isso, acabam por desvalorizar a música, preferem pagar muito mais, às vezes, para ver um DJ, ver uns copos, que também é bom, é uma delícia, está tudo certo, do que... Eu não tenho nada contra os DJs, tenho vários amigos músicos que têm um ódio... Mas a minha cena, há ótimos DJs, ótimos, e é uma arte incrível, mas... Mais difícil, às vezes, do que a malta pensa, até. E a perguntar deste ano, mas a verdade é que não é só deste ano. Há uns anos para trás, tens tido muito trabalho, não é? Eu vejo-te em muita cena. Já percebi que também tens tido muito seletivo, mas o que é que tu tiras disto? E já agora faço a segunda pergunta, e a última. Se pudesses dar um conselho aos músicos que estão a começar, e malta que se calhar já toca e está naquela, vou ser doutor ou vou tocar, qual é o conselho que tu dás, ou que podes dar, não sei? Bem, qual era a primeira mesmo? A primeira tem a ver com o balanço, no fundo, destes anos tu tens tido mais trabalho, o prazer que tu tiras e o que é que tu achas que te acrescentou e... Acrescenta muito, porque imagina, quando tu estás com amigos, mesmo amigos, amigos, que ainda para mais são ótimos músicos, e estás a tocar aqueles rasgos que tu gostas, não queres outra coisa, é bom, é bom, é bom. Mesmo às vezes o público não está connosco, felizmente, com a Carolina é impossível, com o público que está sempre com ela, é impossível. Mas às vezes Black Mamba, é raríssimo agora, é raríssimo, mas de vez em quando apenas aquele concerto, é que o público não te apeito, não quer, não te quer ouvir. Mas há uma comunhão tão grande entre nós, que é tão bona mesmo, porque nós curtimos tocar uns com os outros, e isso passa, as 10 pessoas que estiverem lá, ou as 200, vê aqueles malucos que estão a curtir, isso é incrível. E se pudesses dar um conselho à malta que está a começar, qual seria? É pá, é difícil, é difícil, porque o meio não é muito grande, e é difícil ganhar dinheiro, e às vezes temos que fazer coisas que não gostamos tanto, mas acho que é a cena de fazer com consciência, nunca perder os sonhos de vista, porque é fácil tu entrares num projeto que não te identificas tanto, começas a ganhar um dinheiro nice, tens o teu boletzinho, tens as tuas mordomias, e não queres abrir mão de repente e os teus sonhos vão sendo postos de lado. E é isso, é subir ao palco para mim, é sagrado, é sagrado, porque num momento tu podes mudar vidas das pessoas, tu podes mesmo, tu podes mesmo, e é bonito. Quis-te-me a fazer esta pergunta, tendo uma resposta que não queria, mas, eu, tu, tu tens composto coisas para ti, ou é mentira? Tenho. É que eu às vezes, eu apanhei-te uma vez, lá nos corredores, a tocar guitarra e a mostrar, isso vai acontecer? Bem, há uma urgência, há uma cena cá dentro que me faz compor e escrever, é, o próximo passo, eu acho que vai ter que acontecer, muito borrado, é certo, pá, porque numa cena tu seres instrumentista, estás a tocar com alguém, alguém está a dar a cara, alguém está a cantar, e tu escondes no teu instrumento, e escondes nas outras pessoas, e te curtes, claro, agora quando estás a cantar, é outra cena, é admirável, é um admirável mundo novo, aquela página em branco, eu dou-te a minha força para isso, muito obrigado. aliás, tu vais fazer parte, porque a minha ideia é fazer aquele grupinho da escola, dos profs, e dizer, sente-se uma horinha, que eu tenho aqui umas cenas para mostrar. Estás à vontade, mais do que essas horas até. Olha, muito obrigado por esta conversa, foi-se um prazer. É sempre que é.